E aí, gente? Família Meteiro hoje com um novo vídeo. Dessa vez nós viemos reagir às músicas antigastas do canal e também algumas músicas secretas que eu acredito que nem a família conhece. Eita! Essa thumbnail é isso mesmo, gente. É algo meio parecido com isso. O Dudu Meteiro ainda não sabe que ele vai fazer a foto dessa thumb que vocês viram. Mas espero que vocês tenham gostado do Dudu Meteiro popozudo da thumbnail. Tá legal, né? Eu não vou fazer essa thumb. Eu não vou fazer essa thumb. Ah, mano, faz isso. Eu prometo que a galera vai dar muito like se você fizer essa thumb. Por favor. Tá legal. Tá fazendo rapinho e Dudu tá lá, né? Galera, deixa o like no vídeo. Não, galera, não deixe o like no vídeo. E quem é novo, se inscreve. Vem pra Família Meteiro. A gente vai amar ter vocês aqui. Vamos começar pelo Memino Sonhador. Uma música especial de um milhão de inscritos do canal Dudu Meteiro. O que me fez chorar várias vezes. Porque aconteceu. A gente conseguiu, galera. Glória a Deus. A gente conseguiu um milhão pro Rafinha também. Um milhão pro Rafinha. E pra família. E pra todo mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o milhão. Eita. Você viu a sobrancelha cortadinha aqui? Hum, hum. No estilo. Olha o Dudu. Tô aqui. Gente, parecendo pequeno. Tô sentindo muito abençoado. Eu pareço tão pequeno. Tô aqui. Eu pareço tão pequeno. Você era pequeno, amor. Lembrei de como foi o meu passado. Eita, o passado. A tua voz. Até minha voz também ficou lentona. Agora a minha voz é um pouco mais báscula. Ó, Simone. Bateu no massa. Olha o vultinho pulhando. Que legal. Legal rever, né? Esse clipe. Não acabou esse salão. Mas você tem ela ainda. Ainda tem ela. Glória a Deus. Não vai dar mais, não. Até o Dudu chegar bem logo e me incentivar agora. Sonhar com um milhão. Olha o tamanho do Dudu. Eita. E hoje nós mostra pra você. Você pode sonhar com o que você quiser. A que não cansa de aprender. E se desenvolver com um milhão. Lá em Santa Catarina, né? Sim, né? No nosso apê do Santa Catarina. Que já não é mais nosso. É. Nosso ex é pê. A que não cansa de aprender e se desenvolver com muito amor e fé. Ó, meu vultinho. Eita, o Marcos e Santa Catarina. Que coisa linda. Eu acho que até é bem difícil crescer. Mas com fé e amor, aí deu. Chega mais pra ver o antes. Pesquisa um pouco pra ver. Você vai entender que o canal de hoje é o mesmo que ontem. Eu e meu filho é hilário. Nosso mundo imaginário. A live de 20k. Nossa. A gente gritou Godenat na janela. Amigos, inscrito, amado. E para os papais. Meu muito obrigado. Lembra quando eu andava com os cênis? Lembra. A gente brincou um monte naquele dia. Mas é muito lindo como ele tem amor no coração. Não é não. Não é. Esse é meu filhão que humilha o que nada. A animação que o Neck fez. O gatão, galera. Foi o gatão que fez essa animação. Lá no 10k, ele tava com a gente. Vocês só estão aí mesmo de zoeira. É isso que a mamãe não via. Mas ouvia. Mas ouvia. Olha o nosso evento em Curitiba. Com a galerinha. Olha a tumba. Olha o tio Elcio. Você só estão aí mesmo de zoeira. Eu e você o dia inteiro. Se diverte o tempo inteiro. Sem falar sem quem dera. Que diversão mesmo. Eu e você o tempo inteiro. E até bate um desespero. Mas eu tenho ela. Eita. O Menino Pobre. O Menino Pobre. Era uma série mó legal. Chegar bem logo. Nossa subiando parece eu agora. Não. É verdade. Eita, Dudu. Olha o caminho que você tá indo. Eita. Olha o Rafinha lá em cima. Ai, que gostoso. Olha o Dudu, pegador de ondas. Olá, Rafinha. Tá mais novinho. Mais novinho, sim. Pequenininho. Você pode sonhar com o que você quiser. Você pode sonhar com o que você quiser. Aquele menino que tava com o Dudu e com o Rafa era um amiguinho lá de Londrina. É o inscrito que virou amigo. Sim. Você pode sonhar com o que você quiser. Mano, a tua voz. Muito diferente. Muito diferente, né? É muito interessante. Meu amor, ele também foi crescendo. É. É a creatina. Vai engrossando a voz também. Mano, é remota. Isso que eu tava. Matando bichões com o vovô. Olha o vopinho. Ai, querendo me dar o chute. Nas cadelas. Olha o ombro. Olha o Duduzão. Eita. O Dudu tá do tamanho do Rafa aí nesse vídeo. É. Eita. Ué, era legal morar aí. Tô aqui. Se sentindo muito abençoado. Onde que era isso? Em Santa Catarina. Aquele app que a gente comprou lá. Eu não lembro disso. É que nós fechamos depois. É a escola que fez aqui na frente. Fizeram aqui. A escolinha. É o âmbito dessa escola. Ô, glória a Deus. Eita. Aqui, vamos já direto pro próximo. Não, não. Não é esse. Não é esse? É esse. Engraçado que foi esse. Mas esse daqui tá na lista. Mas não é esse, não. O próximo da nossa lista é uma música do piano beter. Ah, não, mano. Pô, essa música aqui tá brava, galera. Quem não viu na época do Istanbul Guys essa música aqui? Muito brava. Eita. Será que eu era viciado em Istanbul Guys? Notificação do celular. Pera aí. Que? A cara do piano, mano. Ah, é bem parecido com Fall Guys. Só que Fall Guys é bem melhor, mano. Tá, dá licença. Que jogo horrível, mano. Não, não, não. Não, moça, não. Aí a minha voz já melhorou, né? É, é. Já mudou um pouquinho mais. Não faz isso, não faz isso. Não era a minha voz, tá, gente? Essa música é do Rafa, um amigo que trabalhava com a gente na época. Eu sou o Drubay, como se fosse eu. Pô, foi mó legal quando a gente lançou essa música. Toda a comunidade do Istanbul Guys comentou nesse vídeo. Esse vídeo tá no meu antigo canal, que agora é o canal Top 10 Família Beteiro. Tá com quase um milhão, né? Mais? Mais um milhão. Tá com mais um milhão. Que legal. Eita, agora o tio pega, hein? Ficou bravo, virou o bonequinho pra frente. Ó, cara. Olha, gente, que absurdo. Meu nome é Grif, te atropelava o Ronaldinho na época. Não fala mal do jogo, não pode bem de uma pra cima. Até que se Chaves te leva na raça. É de carne, imagina. Eu só não sou fico e já te amassas. Hoje a minha roleta vai gostar. Com a regra do Lucão, sete anos de azar. Bom, bom, mas de cabra, é melhor você parar. Se não o mundo procura te matar. E eu gravei mesmo. O Moussa comentou, me cobrou. E eu gravei mesmo. Eu virei amigo do Moussa. Tem até o WhatsApp dele. Que legal. Foi muito legal. Eita! Nossa, essa burla é muito difícil de fazer, né? A burla do Nicó. Que foda, você dançando, coisa linda. Olha aí, ó. Salve, Moussa. Tudo firmeza por aí? Até o Geléia gravou o jogo. Não tem como você resistir. O Geléia comentou, o Moussa. Vixe Maria, toda a galera que a gente falou ali comentou. Curtiu o lookzinho da minha skin? O Emery que gostou. Podemos conseguir uma pra você. Ou se preferir, pode ficar igual sem fim TV. Esse rap é uma homenagem a toda a comunidade de Istanbul Guys. E também a essa lenda chamada Moussa Humana. Nossa, ele ia bater 10 milhões. Ele tava já. Beleza. Ele já tava bem mais já. Ele tinha 9 milhões e pouco na época. E agora, galera, se preparem. Se preparem. Será se não é? Será se não é? Será se não é? Olha o fone. Então. Pô, se o fone era top. É a mãe? É a mãe. Tá diferente a mãe? Qual é o meu celular, cara? Eu quero ver o Rafinha, mano. Ele tava muito pequeno nesse clipe. Pede pão de queijo, pai, não deu. Já falei que pão de batata, não. Pão de batata faz mal. Esse cara é meu tio, galera. O que tá de número ali, cara. É todo mundo ligou. Mas não era do meu tio a carroça. Aí ele pegou emprestado. Pão de queijo é bem melhor. De batata é ruim. De batata é ruim. Pão de queijo é bem melhor. Esse cara é muito bom esse clipe. Ficou muito legal. Pô, pão de queijo é bem melhor. Pensamento, a gente pagou 10 anos pro cara da carroça e os pão de queijo que a tia fez pra nós. Ó a minha mãe. Ó a minha tia. Saudade. Nossa, que saudade da tia Sérgio. Eu morei uma época com a tia Sérgio. Nunca que eu ia fazer isso. Nunca que eu ia fazer isso. A gente ia colocar Dudu no cabelo. Oh, legal, hein, cara? Por que não? Bonitinho. Batei 3 milhões de inscritos do Dudu no teu. Batei 3 milhões. Ai, gostou. Que vontade de comer. Olha a câmera. Tudo escuro. Oh, meu Deus. A gente não sabia nem arrumar. Olha o pai do cabelo também. Aham, com 400 carros contrários. Ela tá olhando no espelho e funcionava. Nossa, eu tava mais magrinho. Ou não? Eu tava. Nessa época eu tava magrinho ou gordinho, na verdade, né? Ah, gordinho não. Eu tava meio barrigudinho. Enfim, né? Eu comei o clipe. Você tava barbudo. Pão de queijo não é melhor, acredita em mim, acredita em mim. Pão de queijo é bem melhor. A tia, a tia e a mãe lá. Pão de queijo não é melhor, acredita em mim, acredita em mim. Eu não sabia nos profissionais, galera. Eu acho que tem uns mil comentários falando da tia e da mãe dançando lá no fundo. Eu achei assim que ela também tá. Pão de queijo não é melhor, acredita em mim, acredita em mim. Pão de queijo é bem melhor, a tia e a mãe da tia e a mãe de batata. Agora é a hora que o Rafa aparece. Cadê? O que ele fala? Olha o Rafa. Engraçado que a gente ficou um tempão gravando, um tempão. Os meninos ficaram o tempo todo esperando pra aparecer. Qual hora que a gente aparece? Qual hora que a gente aparece? Peguei o copo. Meu Deus do céu. Eita. A gente acabou de ouvir o escrito mito, né? Mas essa daqui é a música original. Quando a gente criou o escrito mito. Peguei o copo. Calma, meu. Cadê o copo? Eu não vou chorar, mano. Foi a primeira vez que o Rafa gravou um vídeo. Eu não podia apertar ele. Ai, já tem tanto tempo que eu vejo o vídeo do Dudu e... Quase mito, tá vendo? Quase mito. Será que eu me inscrevo? Tem que ser mito. Ah, mas se bem que ele nunca me mandou um salve nos vídeos ou... É, mas mandar salve pra todo mundo também deve ser complicado, né? E tem como. Nem eu ia gostar de ficar vendo vídeo e mandando salve pra todo mundo. Pelo menos nos comentários ele sempre tá respondendo, dando coração, fixando as pessoas. Quem é essa voz? Eu já fui ensinada. Foi tão legal. Eu me senti tão especial. Ah, já superiço. O Nimpu já tem uns 18 anos. Ah, mas pensando bem, ele não me adicionou no Roblox, né? Ah, mas 340 mil inscritos, só cabe 200. Como seria injusto pras outras pessoas que não seriam adicionadas? Ah, quer saber? Eu vou me inscrever, não custa nada. E ainda por cima eu vou ajudar eles. Porque eles têm tantas coisas pra fazer. Agora ele vai ser mito. Ah, eu tô decidida, eu vou me inscrever. Virou mito. Ei! Que barulho é que é esse? Imagina. Imagina quando... Dudu, chega aí, filho! Quando você se inscreve, isso acontece? Mito! Que que é isso? Dudu, piano! É isso aí, maninha. Seja muito bem-vindo ao time dos mitos do canal Dudu Bebeu. Vai dar a cara do pai. Agora você é um inscrito, mito. Você se inscreve agora, é inscrito, mito. Ainda por cima dá um like, que é isso. Cade nosso dia muito mais bonito. Inscrito, mito. Eita! Obrigado por estar aqui. Eu só queria ter Robux. Só queria ter Robux. Aí já pega as historinhas antigas, né? E o Dudu na cozinha? Tava vendo aqui, ó. Tá. Dudu fazendo bolinha de queijo, gente. Delícia. Eu acho que eu tô com fome. Tem que voltar com o Dudu na cozinha também, né? Sim. Ah, não! Calma, calma, calma. Não, não, não. Justificado a thumb. O que é esse? Ainda não tá justificado a thumb. Mas o funk da vovó também é da hora. Funk do jailbreak, galera. Agora me conta. Eu não vou fazer essa thumb. Agora me conta, você vai. Eu não vou. Eu pego teu rosto. Não, não. Eu pego o corpo de alguém fazendo, piora ainda e coloco teu rosto. Não! Você nem vai ver. A hora que você vê, já sai o vírus. Vai ficar muito bom. Não! Que cachorro! Galera, vamos lá. Clube das véias, hashtag 10. Tem uma série do Clube das véias que eram as vovós malucas do vovó. Muito doidas. Funk do jailbreak. Estátic. Ah, fi, mas eu não sei dizer, né? Olha o estático aqui. Eu sou vossa, fi. De vovó. Ouviram no começo, né? Roubar na vida real sem chance. Aqui era o funk do jailbreak. Assim, assim. Vou roubar sua irmã. Vou sim, vou sim. Vou roubar rosquinha agora. Assim, assim. Vou pegar a irmã pra mim. Vou sim. Vou ir pra mim. Eu vou na moto de um milhão. Vou mostrar que eu sou ricão. De polícia tiver pressão. Então, acelera. Acelera. Acelera, avó do tron. Policialzinho. Nossa, a vovó tá sumida, né? Vovida zéia é o meu irmão. Vovida zéia é o meu irmão. Verdade. A vovó tá sumidona. Tem que parar de dormir. Então, acelera. Acelera, avó do tron. Policialzinho não me pega, não. Vovida zéia é pressão. Quer roubar? Quer roubar? As vovó vai te ensinar. Espacinho. Só espacinho. As vovó, galera. As vovó vai te ensinar. Eita. Tem que roubar? As vovó vai te ensinar. Vou roubar o bapeitão. Assim, assim. Desviar do laser, irmão. Vou sim, vou sim. Vou escudir a porta agora. Assim, assim. Vou pegar o dinheirinho. Vou pegar o dinheirinho. Pera. Vou pegar o carro de um milhão. Porque eu roubo de montão. Joleria agora, então. Então, acelera, acelera. Esse carro é doidão. Atira pra cima, ele gosta do não. Policialzinho não me pega. A repressão. Então, acelera, acelera. Level 5 é rapidão. Aqui a polícia não alcança, não. Policialzinho não me pega. A repressão. O André, mano. O André, de toda. Ó. Aguene. Conta pra gente se vocês já conheciam essa, galera. Como vocês estão percebendo, está ficando cada vez mais raro. Secreto. E vai continuar ficando cada vez mais secreto, galera. Porque a próxima música... Funk do Roblox 2020. Não! Para a surpresa de vocês, essa música não é nossa. Essa música é do canal Kelvin Blox. Um menino muito bom. Que fazia uns funks muito engraçados na época. Não sei o porquê, mas eu não vejo mais vídeo dele na internet. Ele não tem postado mais. É uma das lendas que parou, né? Aqui ele faz todo um vídeo contando sobre como ele fez o funk. Quem quiser dar uma olhadinha, canal Kelvin Blox. Funk do Roblox 2020. Eu vou direto pra hora da música. É legal ver os momentos que ele está fazendo. Porque ele entra numa live, pede pro Toaqui falar uma coisa. Aí ele pega essa fala do Toaqui e coloca na música. Ele vai juntando as falas da galera e colocando na música, sabe? Que legal. Mas a gente vai pra música. Dudu Beteiro. Dudu Beteiro. Ó. Ô Kelvin, mano, eu não sei rima não. Eu não sei rima não. O Toaqui. O ninja Dudu Beteiro está de volta. Para matar as saudades. Cunha. Tem esse jeitinho aqui e vocês vão clicar em um vídeo. E vocês vão conseguir a tropa do Dudu Beteiro. Isso mesmo. A tropa do Dudu Beteiro. Isso. Perfeito. A tropa do Dudu Beteiro. Que legal. Muito bravo. Muito bom. Ele pegou dos nossos vídeos isso, galera. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com o Kelvin. Olha só o Duduzão. Gira essa roleta e bora. Tá na hora. Dá roleta e goleiro. Mais um dia de roleta. Gira essa roleta e bora. Tá na hora. Tá na hora. Que legal, cara. Muito da hora. Tá na hora. Dá roleta e goleiro. Mais um dia de roleta. E aí, galera. Beleza? Que ela é brilza? Hoje eu vou jogar robôs com a tropa de gira. O estilo de robôs que eu te enche de robôs. E aqui nessa... King 2020. Hoje eu vou jogar robôs com a tropa de gira. Aqui ele vai colocar os outros youtubers também. Como eu falei pra vocês, quem quiser dar uma olhada no funk inteiro, no vídeo inteiro, tá bem legal. Aqui é o King que tá falando, tem o Jean, tem o Toaqui que aparece, tem o Repolho que na época gravava. Não sei se ele ainda tá gravando. Era um youtuber que gravava também. Porque agora, galera, a gente tem o funk do Dudu Beteiro. Eu tô com medo. Essa aqui também é uma obra de arte do Kelvin Blocks e também daquela época, quatro anos atrás. Tanta coisa se passou. Tá com medo, Dudu? Fica tranquilo, é legal. Eu prometo que é legal. Oh, mãe, pede pão de queijo, pai, não deu. Pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo. Oh, mãe, pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo. Já falei que pão de batata não, pão de batata faz mal até pro versão. Pão de queijo, 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 pão de queijo. Que beleza aqui na minha mesa, gosto de você. Estamos com a maior calma, gente. Agora eu vou comer de queijo. Pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo. Pão de batata é melhor. NOOOOOO! É assim. Pão de queijo não é melhor. Não é, não é, não é. E aí, o vinho é só que eu vou comer. Pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo. Dudu, o pãozerro do queijo. Ele é bom. Meu, não é ruim o funk do Dudu do Beteiro. Agora não justifica essa thumb, Fabiano Felipe Beteiro. Não, a thumb é arte, mano. Galera, não. Não deixa. Gente, por favor. Não! Não! Eu não concordei com nada disso, gente. Ele concordou. Eu prometo. Galera, eu vou... É que eu vou parar de gravar e ele vai concordar. Não! Obrigado por assistir, galera. Fica com Deus. Muito obrigado, galera. Ele já tá quase concordando agora. Sim, sim. Sim, né?